Vem pra cá. Minha gente, policiais, militares e civis realizaram a prisão em flagrante do Edemilson Carvalho Rodrigues. Já vem aquela galerinha, né? O bonde dos maloqueiros aqui no programa. Vamos lá. Ele é suspeito de assassinar um segurança em uma festa no Conjunto Mariota, lá em Estância. Cadê as imagens, produção? Porque os policiais chegaram até o suspeito através de denúncia anônima, aí o Edemilson, certo? Dizendo onde o Edemilson estava, onde ele tinha sido visto pela última vez. Rondas policiais foram feitas e até que o Edemilson, tá? Ele foi localizado pela polícia sergipana, tá? Preso, suspeito aí de crime em Estância. Assassinato. Vem pra cá.